Olá, eu sou a Thais, eu sou uma das alunas do IMAP, eu conheci a PNL através do LT que eu fiz aqui em Presidente Prudente e aí eu fiquei sabendo que ia ter a PNL aqui em Presidente Prudente, eu fiquei muito interessada e aí eu resolvi fazer porque eu queria ter mais conhecimentos e ferramentas para me ajudar e ajudar as demais pessoas também e esse final de semana foi incrível, a gente teve imensa uma gama de conhecimentos a gente está saindo daqui com uma visão totalmente diferente de como que é o mundo lá fora como que a gente pode se ajudar, como a gente pode ajudar as demais pessoas e eu recomendo para todos vocês que é super interessante, é uma coisa assim de mudança de vida mesmo hoje eu estou realizada e pretendo fazer ainda cada vez mais cursos e PNL e gaivotas e quem sabe coach também porque agregou muito na minha vida, eu quero ajudar muitas pessoas e eu espero que você também possa ter uma decisão dessa na sua vida Música Música